Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred, gente que coopera, cresce. Recentemente, nós conversamos aqui na Lagoa TV com o nosso consultor de tecnologia, Rogério Lima, que mais uma vez está aqui, sobre a transmissão da final do Campeonato Paranaense, o jogo entre Atlético Paranaense e Curitiba, que foi transmitido pelo YouTube. E nessa semana, há dois ou três dias atrás, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, fez um anúncio de que não havia renovado com uma grande emissora do país e estaria migrando para as transmissões web. Rogério, uma pergunta que não quero calar. Nós vencemos? Quer dizer que as pequenas mídias estão na iminência de transmitir jogos da Seleção Brasileira de Futebol? Olá, Kevin. Olá, amigos da Lagoa TV. Exatamente, acho que essa batalha está sendo vencida. As pequenas mídias, ou mídias alternativas, vamos chamar assim, de transmissão, elas estão vencendo essa batalha. Acho que é uma grande vitória, não só das mídias, mas da população, que vai ter, sem dúvida nenhuma, uma situação infinitamente mais democrática, assim como aconteceu no Campeonato Paranaense. É um fato inédito e tudo leva a crer que realmente não será renovado e esses próximos amistosos da Seleção serão transmitidos exclusivamente pela web. Rogério, no mundo são quase 2 bilhões de usuários no Facebook. 1 bilhão, 900 e alguns milhões de usuários ativos. Tu acredita que isso é o que está levando as emissoras a diminuírem cada vez mais a sua audiência e o Facebook e a internet crescer cada vez mais? Eu acredito também que um dos fatores para isso é a maneira, a linguagem e principalmente a praticidade de como o usuário consegue acessar esse conteúdo. Hoje a televisão, vamos chamar assim, a transmissão é feita pelo celular, ou seja, as pessoas estão em qualquer momento, elas estão ligadas, elas estão assistindo o que realmente desejam e de uma maneira prática e simples. Agora, conhecendo a CBF como nós conhecemos, como todo brasileiro conhece, tu acredita que é possível mesmo haver essas transmissões pela web ou poderia ser uma estratégia para crescer um valor? As últimas informações dão conta que realmente ela não renovou a proposta feita pela antiga e velha emissora não foi aceita e a CBF adotou um novo modelo. Inclusive já colocou cotas com relação a valores que serão transmitidos pelo Facebook, pelo canal do Facebook da CBF e por um outro canal de web TV da própria CBF. A tendência é que realmente não se renove, mas se tratando de CBF pode ser uma jogada, uma estratégia. Mas o interessante de tudo isso é que pode se quebrar um paradigma, se abrir uma brecha para de fato as transmissões da seleção brasileira começarem também a serem transmitidas pela web. Bom, esse jogo entre Atlético Paranaense e Curitiba, final do Campeonato Paranaense, foi um grande passo inicial para tudo isso acontecer. A gente falou inclusive sobre isso aqui, exatamente sobre isso. Se a CBF aceitar isso, pode ser também um passo maior ainda. Estamos ampliando o passo, começando a andar uma corrida. Mas principalmente, a transmissão na web tem qualidade e demonstra cada vez mais a queda dos jornais, televisões e rádio pelo mundo. Não só no Brasil, mas pelo mundo. Sem dúvida e principalmente pelo formato. As pessoas têm que atender muito pelo formato que é disponibilizado. É um meio muito mais democrático hoje em dia do que a própria televisão. Televisão... E a internet é sob demanda. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, é um passo gigantesco aquela transmissão do Campeonato Paranaense. E acredito que a partir daí, essa ideia vai reverberar em outros meios, a começar que a detentora do futebol brasileiro, que é a CBF, está pensando já nessa linha. Uma entidade extremamente arcaica tem essa possibilidade de abrir esse horizonte para o telespectador. Muito obrigado, Rogério. A gente agradece a tua presença aqui. Agradece também a sua audiência. E caso você tenha alguma pergunta sobre tecnologia, queira saber algum assunto que seja ligado à tecnologia, à internet principalmente, também a aparelhos, celulares, computadores e muitas outras novidades do mercado tecnológico, comente logo aqui abaixo. Você vai ter a sua resposta respondida aqui por nós. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. E até a próxima.